Professor Waldo, na tirateumologia, quais são os indícios que a consciência pode ter que ela esteve na comunidade pombal? O problema todo é ter que examinar se isso foi entre 1975 até 1985, isso é o mais comum, você está entendendo? Mais ou menos esses dez anos por aí. Isso aí, primeira coisa que tem que ver é isso. Se foi mais ou menos nessa época que aconteceu alguma coisa com ela. Quase sempre, se a pessoa estava aqui intrafísica como pessoa, homem, mulher, ela tinha dificuldade de pescar o que quer que ela viu lá. Se ela ainda estava extrafisicamente, ela pode ter visto com mais detalhes, então ela tem melhor retrocognição. Isso tudo tem que ver. Agora, o processo todo é de ideia, está entendendo? Como é que houve se a pessoa está com ideia firme? Agora, alguns podem ter estado lá antes de ressomar. Tem muita gente nova aí que já viu isso. Tem gente que eu lembro que eu vi a pessoa mais ou menos lá. Mas isso é raro. As pessoas que estavam aqui e que foram lá são mais raras. Chegou num certo ponto que eles até não fizeram isso mais, de tirar a pessoa do corpo para levar, porque o resultado era mínimo. Não dava, era muito esforço para pouco resultado. Entende? Agora, tudo terminou em 85. Agora, a intensificação maior foi de 75 a 85. Teve alguma coisa um pouco antes também. Entendeu? Mas o que foi mais foi nesse período. Como é que é? Pombal. Não, estou falando é o pandeiro. Agora, o Pombal, isso aí a maioria teve lá. Isso não preciso falar. O negócio para ver mesmo é o pandeiro. Pombal a maioria passou por lá, porque lá é antigo, e fazia recepção do povo todo. Muitas distribuições do povo eram feitas lá, sabe? Como é?